Componente Apoio Serviço CAS, a Valentir Força Defesa Timor-Leste, FFDTL, celebra aniversário Badala Sanurresenida e Ametinaru. Comandante Componente Apoio Serviço, Tenente Coronel Armando Nunes de Han, durante o serviço laudia, mas se preocupa com os equipamentos, a Nessan Fatin, Casernas e a Careta, também com os seus atividades. Preocupação Nenya, atua jornalista Sira e Ametinaru Sestane. Comandante Componente Apoio Serviço, Tenente Coronel Armando Nunes de Han, durante o serviço de transporte. Comandante Componente Apoio Serviço, Tenente Coronel Armando Nunes de Han, durante o serviço de transporte. Comandante Componente Apoio Serviço, Tenente Coronel Armando Nunes de Han, durante o serviço de transporte. Comandante Componente Apoio Serviço, Tenente Coronel Armando Nunes de Han, durante o serviço de transporte. Comandante Componente Apoio Serviço, Tenente Coronel Armando Nunes de Han, durante o serviço de transporte. Comandante Componente Apoio Serviço, Tenente Coronel Armando Nunes de Han, durante o serviço de transporte. Pereira, Catao, Tanto Oito , Tenente Coronel Armando Nunes de Han, durante o serviço de transporte. Comandante Componente Apoio Serviço, Tenente Domingo countries Island, documento-figurado e Fernanda Nunes de An minha rainha atravessa, nem uma cria, nem uma que condiciona a situação ainda nem. Se dá-lhe possibilidades para responder às exigências das forças armadas, a tua e o governo. Efezine da Costa, Maria Tavares, STL News.